Galera, tô aqui pra anunciar pra vocês que a gente fechou a parceria aqui com o Guia Completo de Trade e quem adquiriu o e-book durante essa semana vai tá participando de um sorteio exclusivo de uma vaga vitalícia no grupo de trade. Então você vai adquirir aqui o e-book e ainda vai ter o meu auxílio totalmente de graça lá no grupo de trade até o final do FIFA. Vai perder essa chance? Links na descrição. E fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo aqui pro canal e dessa vez a gente vem com um vídeo de investimento de trade pra você lucrar amanhã às 14 horas quando sair a garantia TOTS da Caust, tranquilão? Então vem que vem comigo e antes disso queria falar pra você aí que quer me seguir lá no Instagram vai tá aparecendo aí agora pra vocês no rodapé. A gente posta várias novidades e alguns trades também lá, tranquilo? Então vamos aqui rapaziada, vamos aqui nos jogadores. Eu acredito que essa classificação geral vai variar de 85 a 86, pode ser 86, pode ser 85 por causa do Cristiano Ronaldo somente ali, né? Não tem outro jogador assim tão bom. Então acho que vai ser um 85 ou um 86. Eu vou passar pra vocês então os melhores investimentos nesse momento e a gente vai começar variando aqui nos jogadores 82, tá rapaziada? Por quê? Porque os jogadores 82 aqui tendem sim a valorizar porque o pessoal acaba completando o DME com eles, né? Por exemplo, se for um classificação geral 86, o cara usa lá um jogador 90 que não tá tão caro assim e completa ali com jogadores 82 aqui então no futebinho. O pessoal acaba que não pensa, nossa eu posso usar um 83 aqui que custa mil coins e prefere pagar 9 mil num jogador 82 super valorizado rapaziada. Então por isso que os 82 podem sim valorizar. Bons jogadores aqui então pra tá se investindo são qualquer jogador aqui 82 de bandeira ou de liga boa. Por exemplo, o Idrissa aqui, Gueye, ele não é de uma bandeira boa mas é de uma liga legal que é da Premier League. Então você pode estar investindo nele, pode estar investindo em Zaha, em Cruz, em o David Vidi é bem razoável, rapaziada. O David Vidi eu não recomendo tanto assim não. Tem o Lucas Torreira, tem o Dermibay e tem outros muitos jogadores aqui. Os 82 eu indicaria que você pagasse aí no máximo 750 coins porque se não valorizar, você vende ele ali por preço de descarte, tá? Então acaba sendo aí um investimento bem seguro os jogadores 82. Então foca aí em jogadores com nacionalidade brasileira, espanhola, alemã, francesa que você vai ter um retorno legal aí já amanhã então às 14 horas. Vamos aqui pros 83, rapaziada. Pros 83 aqui eu indico que você pague no máximo mil coins. Vocês estão vendo aqui que os que estão mais baratos a gente tem a maioria goleiro. Pode sim que dê uma valorizada, mas eu prefiro investir em jogadores de linha. Então de linha aqui a gente só tem alguns mais caros um pouquinho, rapaziada. Tem o Cramarit aqui que não é de uma nacionalidade boa, mas é da Bundesliga, né? Então pode ser um bom investimento aí também. O restante aqui a gente só tem em Torgan Hazard, Gerard Moreno, temos o Adam, temos aqui o José Reina que pelo overall tá até de boa investir porque é lá da Cálcio, né? E tem até sexta-feira pra sair mais coisas da Cálcio, então pode ser que ele valorize. Então eu pagaria aqui no máximo, estourando umas 1.200 coins nos 83. Não passaria disso, é um investimento safe também pra 83. Vamos então pros 84, rapaziada. 84 aqui tem algumas peculiaridades. Vamos tá analisando aqui então pra vocês verem. Porque tem os 84 aqui, ó, que acabam que não valorizam tanto, que são esses primeiros aqui, Sommer, o Sommer pra quem investiu naquele último vídeo que eu fiz de investimento, lucrou bem, né? Aí ele tava saindo 2.000 coins, 1.900 coins, hoje já tá 3.400, e esses jogadores podem subir mais, chegar também a 4K. Só que tem alguns jogadores que são mais peculiares aqui, rapaziada. Caso do Quaresma, que acaba valorizando, pode valorizar pra umas 8.000 coins. Caso aqui também do Timo Werner, que tá 6K, na última vez que teve isso aqui, na quarta-feira passada, ele valorizou pra 9K, rapaziada. Então pode ser uma boa investir também aqui no Timo Werner, como pode ser uma boa investir aqui em Bruno Fernandes, em Sesc Fábregas, pode ser uma boa investir aqui em Dembélé, Bernardo Silva, Di Maria, mesmo sendo mais caro, pode ter uma chance boa de valorizar. Aqui passou de 7K, em alguns jogadores eu já não investiria. O Javi Martins sempre valoriza legal, mas 7,3 é um pouquinho mais complicado, da mesma forma que o José Calerron sempre valoriza bem, mas como eu falei pra vocês, é um pouco complicado. Só que aí que tem outra questão que eu queria discutir com vocês, né? Esses jogadores, acredito eu, que não vão abaixar de preço de hoje pra amanhã. E amanhã já tem o garantia então da cálcio, rapaziada, da Série A, né? Então o que acontece? Esses jogadores aqui a tendência é subir cada vez mais. Então se você achar que deve, achar que valoriza, faz o seu investimento, rapaziada. Por quê? Porque não vai ter outros jogadores 84 aqui pra eles colocarem no DME, porque não tem outros, né? Os mais baratos são esses e acaba que todo mundo vai bater ali mais ou menos no mesmo preço e a chance de valorizar acontece que é bem alta. E os últimos aqui então pra gente finalizar, tem uns 86 ainda, né? Só tem uns 85 aqui que o máximo que eu gosto de falar pra investir, rapaziada, é 10k, né? Mas aqui já tá bem alto, mais barato tá 12,750. Então da mesma forma que eu falei pra vocês anteriormente, quando vir o DME não tem 85 mais barato, né? Então o pessoal vai ter que pagar nesse aqui e tem uma chance legal dele subir e ir pra 16 mil coins. Então quem quiser investir, mas essa aqui nos 85 já é um pouco mais arriscado. Nos 86 aqui ainda tem alguns poucos, há um valor bem seguro. Eu gosto de falar pra pagar nos 86 no máximo 18 mil coins, rapaziada. E a gente tem alguns aqui, ó. Tem o Farman, que é um goleiro, mas é 18 mil coins, né? Mil coins mais barato que o Pukki aqui que é Tots. Tem o Eldan também que é Tots. Então o que o pessoal vai fazer? Eles vão ter que pagar mais caro nisso aqui. Provavelmente quando vier, o valor aqui deve variar entre 25 e 26 mil coins. Então quem quiser tá investindo aqui até umas 20 mil coins, mas também é um pouco mais arriscado. O valor que eu gosto de indicar pra vocês investirem aqui em 86 é até no máximo 18 mil coins, tá? Quem quiser investir no overall mais alto eu não indico tanto, só vou mostrar os 87 aqui mesmo pra gente ver de quanto que tá avaliando esse valor. 23 mil coins aqui então, 24 mil coins são os mais em conta. Tranquilão? Então o vídeo foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito ainda no canal e curtiu o conteúdo, se inscreve e ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. Belezinha? Tamo junto então, rapaziada. Aquele abraço é nóis. Tamo junto e eu fui. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho